Abertura 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 Bem meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, A Hora do Macabeus. Desde já e como sempre agradecendo a todos aqueles que participam do canal. Contribuem com meu canal, divulgam meu canal e os demais canais católicos. É muito importante a divulgação. Continue divulgando nos grupos do WhatsApp, nas outras redes sociais, no Instagram, Facebook, Twitter, nas outras que eu não conheço e também nas paróquias. É muito importante também a divulgação nas paróquias. Se inscreva no canal, aperta no sininho, dê o like no vídeo e compartilhe os vídeos. É importante o combo todo. Fazer o combo todo. Porque o YouTube não ajuda os canais católicos. O link do meu apoia-se está aqui na descrição do vídeo. Quem puder contribuir agradeço de coração. Quem tiver problemas aí com o apoia-se, dificuldades com o apoia-se, tem o link do PayPal. E agora o clube de membros do canal. Quem quiser fazer parte do clube de membros do canal tem três opções. 1,99, 4,99, 7,99. Todos terão seus benefícios. As minhas redes sociais, além do meu canal no YouTube, tem lá o meu perfil no Facebook, Cristiano Macabeus. E a minha página no Facebook, as mentiras do apocalipse protestante. Lá disponibilizo todo o meu material, vídeos, artigos, enfim. E agora tem meu blog, gente. O meu blog já está no ar, só falta o domínio, tá? A partir do mês que vem, se Deus quiser, já terei o domínio. E por enquanto é crismacabeus.vide.blog Mas a partir do mês que vem, se Deus quiser, já terei o domínio. E vai se chamar as mentiras do apocalipse protestante, assim como a minha página lá no Facebook. As mentiras do apocalipse protestante. E no blog eu disponibilizo também todos os meus artigos, todo o meu material. E no Twitter, semacabeus, lá também. Todo o meu material está lá no Twitter, semacabeus. No Twitter eu não sou automativo, não. Mas eu disponibilizo todo o meu material lá. Pessoal, estou testando hoje uma nova webcam. Deu para perceber que a imagem está melhor aqui. A minha cara que explodiu aqui com a luz. Não tem jeito, gente. Se eu apago a luz, fica muito escuro. Se eu acendo a luz, explode aqui na minha cara a luz. Mas está melhor agora o meu celular com uma webcam. Eu baixei um programa aqui. Todo mundo conhece, né? DroidCam, se eu não estou enganado. O nome do programa. E eu consegui fazer do meu celular a webcam. Porque eu fui comprar uma webcam. Eu tenho o dinheiro do Apoia-se lá, gente. Todo o dinheiro que vocês contribuem está lá guardado. O dinheiro do Apoia-se, tá bom? É pouco, mas ajuda o canal. É cinco reais de um, dez reais de um outro apoiador. E ajuda a pagar a internet. Minha internet é muito cara. Já falei, eu pago 150 reais de internet. E as coisas que eu estou comprando, né? Agora eu vou partir para o microfone. Eu queria comprar uma webcam para melhorar um pouco a qualidade dos vídeos. Mas com o aumento do dólar. Enfim, uma webcam mais ou menos está 800 paus. Não vou ter condições de comprar uma webcam por 800 paus. Tem que esperar e baixar um pouco o dólar, tá? O que que acontece? Eu vou partir para o microfone. O microfone também está caro, mas eu acho que o microfone agora seria melhor. O microfone do que a própria webcam, tá bom? Eu estou fazendo um teste aqui. Acho que está legal. Só não está bem sincronizado agora porque eu não desliguei o Wi-Fi. Tem que desligar o Wi-Fi do celular. Eu estou tomando café agora de manhã aqui com essa caneca de boiola. Mas é a única que eu encontrei aqui na casa da minha sogra, gente. E o que que acontece? Eu tenho que fazer os vídeos, eu tenho que fazer agora de manhã. Quando eu chego do serviço, porque daqui a pouco começa o cachorro latir, a criança gritar, a gente fala alto. Tem um doido com uma moto que começa a passar de um lado para o outro com a moto. A igreja de crente aqui atrás abre e começa a gritar aleluia irmão, aleluia irmão. Vira uma loucura isso aqui. Então tem que fazer logo esse vídeo. Tem que fazer agora de manhã, tá? Então, minha gente, eu estou aqui fazendo teste ainda agora com o celular, usando o celular com uma webcam. Por isso que eu estou olhando agora para o celular e agora para o monitor do meu computador. Quando eu estava usando a webcam aqui do computador, eu só olhava para o computador. Mas agora eu vou ter que me acostumar a fazer isso. Ficar olhando para a webcam e olhando para o computador às vezes, tá bom? Então, minha gente, deixa eu fazer um vídeo rápido aqui, continuando ainda a refutação. Lá daquele cidadão que eu refutei, lá do tempo do Urkut, que fica me perseguindo. Diz que refutou o Cris Macabeus e nunca refutou nada. Tem um blog aí, eu nem sei o nome do blog dele. Eu só sei que se você procurar no Google, você nem acha, porque não tem visualização. E, enfim, o canal dele no YouTube, pior ainda, gente. É vídeo com 27 views, 30 views, né? Eu não gosto de falar isso aí, porque o meu canal é pequeno também. Mas, cara... Eu tinha vídeo aqui que eu tive que apagar. O vídeo que eu fiz a respeito do João Paulo II, Céreba Estrada do Apocalipse. Tinha 60 mil visualizações, gente. Então... Mas por que o blog desse cidadão, que se diz protestante, o blog dele não tem visualizações? O canal também não tem ali uma relevância. Por quê? Porque ele não é aceito nem no meio evangélico, nem no meio protestante ele é aceito. Esse é o problema, tá? Gente, ainda tá dando uma travadinha aqui por causa do Wi-Fi, tá? Eu não desliguei o Wi-Fi. Eu não sei se eu vou conseguir fazer isso agora. Desligar o Wi-Fi. Se eu conseguir desligar o Wi-Fi aqui, vai melhorar a situação. Consegui desligar o Wi-Fi. Eu acho que agora vai parar de dar essa travadinha aqui no celular. Bom, vamos continuar. Ele não é aceito nem no meio protestante. Ele nega vários dogmas de fé do meio protestante, como a divindade de Cristo, a trindade. Ele nega várias coisas. Ele adultera a Bíblia Sagrada, não só para perseguir o catolicismo. Por exemplo, ele não acredita que Cristo seja Deus. Ele não acredita na divindade de Cristo. Para isso, ele vai lá a todo momento e adultera a Bíblia Sagrada. Ele já tem uma Bíblia com o nome dele, a versão dele própria. Isso é muito comum no meio protestante. Ele já tirou, por exemplo, da Bíblia dele aquela parte do Evangelho de São Mateus, onde Jesus Cristo manda fazer discípulo por todas as nações e batizar o nome do Pai e do Filho do Espírito Santo. Ele retirou isso porque ele disse que Jesus não poderia ter falado isso. Aliás, ele manda em Jesus Cristo. Ele diz que Jesus Cristo não tem o direito de falar isso. Ele já adulterou a parte do Evangelho de São João, ao pé da cruz, Virgem Maria, ao lado da sua irmã Maria, mulher de Cleófas. Ele adulterou. Ele disse que não é Cleófas. Está errado. É Cefas. Porque ele quer ligar Jesus Cristo à família de Pedro. E como ele fez isso? Segundo ele, Virgem Maria era sogra de Pedro e Jesus Cristo era cunhado, porque Pedro era casado com uma irmã de Jesus Cristo, irmã biológica de Jesus Cristo. Gente, eu não sei de onde ele tirou essa ideia, mas ele foi adulterando a Bíblia Sagrada até chegar nisso aí. Mas vamos lá. O que eu quero falar hoje? Continuando a refutação, vou continuar batendo na tecla aqui a respeito da prostituta da Babilônia. Eu passei um mês falando de anticristo, anticristo, anticristo. Tenho vários artigos aqui sobre o anticristo, mas eu vou falar sobre a prostituta da Babilônia de novo. O porquê Roma não pode ser a prostituta da Babilônia? Por quê? Dois motivos. Dois motivos do porquê Roma não pode ser a prostituta da Babilônia. E aí entra naquela questão. Para acreditar que Roma seja a prostituta da Babilônia, o cara tem que ser meio esquizofrênico. Tem que ter passado pela seção do descarrego, tem que ter o cérebro atrofiado, alguma coisa nesse sentido. Vamos começar falando do primeiro motivo. O primeiro motivo é que você lendo o Apocalipse 17, você percebe que a prostituta da Babilônia é uma coisa e besta é outra. Qualquer pessoa que tem o mínimo de raciocínio, qualquer pessoa, qualquer criança do quinto ano primário. Gente, eu não sei se tem quinto ano mais. Na minha época era quinto ano do ginásio. Quarto ano primário, quinto ano já ia para o ginásio. Na minha época, agora eu não sei. Qualquer criança do quarto ano do primário, lendo o Apocalipse 17, percebe que a prostituta da Babilônia não pode ser a besta do Apocalipse. Infelizmente, não pode, não tem como ser a besta do Apocalipse. Por que, minha gente? Por que não pode ser a besta do Apocalipse? Porque a besta do Apocalipse odeia a prostituta da Babilônia. Isso está lá no Apocalipse 17. Eu nem vou abrir a Bíblia aqui. Vou fazer tudo de cabeça. A prostituta da Babilônia, na verdade, foi destruída pela besta do Apocalipse. A besta do Apocalipse destruiu a prostituta da Babilônia. Porque a besta do Apocalipse tinha ódio da prostituta da Babilônia. Por isso que não pode ser a cidade de Roma a besta do Apocalipse e a cidade de Roma a prostituta da Babilônia. Lembra que Jesus Cristo fala um reino lutando contra si mesmo? Não tem como, gente. Não tem como. Não entendo o que acontece com os protestantes. Mas é o bloqueio, gente. Depois da sessão do descarrego, é feita uma lavagem cerebral. Depois da sessão do descarrego tem aquele bloqueio. E aí o que acontece? Acontece isso aí. O cara vai lá e lê uma coisa e ele está lendo lá. A grande cidade, ele fala assim, é a grande igreja. Não, não pode ser cidade, é a grande igreja. Então esse é o primeiro motivo, minha gente. O primeiro motivo é esse. Não tem como a cidade de Roma ser ao mesmo tempo a prostituta da Babilônia e a besta do Apocalipse. E sabendo que São João falava dos sete reis na época dele, esses sete reis faziam parte de um sistema político na época imperial. E era, com certeza ali, todas as características da besta do Apocalipse. Não são as características da prostituta da Babilônia, sim da besta do Apocalipse. Todas as características são referentes ao Império Romano. Todas as características. Não tem nada a ver com igreja, gente. Nada a ver com igreja. Então esse é o primeiro motivo. Não tem como ser a cidade de Roma. A besta do Apocalipse é a cidade de Roma, a prostituta da Babilônia. Porque a besta vai destruir esta cidade. Então a besta não pode ser a cidade. Segundo motivo. Por causa de um termo grego chamado porneia. Porneia. Eu não vou entrar nas características da prostituta da Babilônia, de ser a cidade que mata santos e profetas. E Jesus Cristo diz que é inadmissível que um profeta morra fora de Jerusalém. Não vou entrar nessa questão. Não vou entrar na questão do sangue dos mártires que Jesus Cristo diz que caiu sobre Jerusalém. Não vou entrar nessa questão também. Não vou entrar na questão de que a grande cidade é a cidade onde o seu Senhor foi crucificado. Não, não vou entrar nessa questão. Vou entrar na questão do termo porneia. Quando fala prostituta da Babilônia, que fala da prostituição, se prostituir com outros deuses, tá? Na cultura hebraica se usa o termo porneia. E você só comete esse tipo de prostituição, você só comete a porneia quando você comete um adultério. Um adultério. O que é o adultério? O adultério é quando você tem um vínculo matrimonial. Vou citar aqui um homem e uma mulher. Uma mulher tem um vínculo matrimonial com o homem. Quando ela comete este crime, este pecado porneia. Quando ela tem esse vínculo matrimonial com este homem e tem uma relação fora do casamento com outros homens. Tem uma relação aberta com outros homens. Hoje é comum isso aí, gente. Mas estamos falando aqui de religião. Estamos falando aqui da Bíblia Sagrada. No Antigo Testamento? Sim, no Antigo Testamento teve a época em que era normal ter várias mulheres. Não a mulher ter vários homens, mas o homem ter várias mulheres. Mas não vou entrar nessa questão. Estou entrando na questão do cristianismo. O cristianismo existe ali a união do homem com a mulher. E a união matrimonial. Quando você comete o crime, o pecado da porneia é quando você comete um adultério. E a partir do momento que você comete o adultério, você se torna, no caso da mulher, prostituta. Por quê? Você comete o adultério se prostituindo com outros homens. Leia Ezequiel 16, Ezequiel 36. Leia o livro de Ezequiel todo. Tudo que se refere a Jerusalém. Você vai ver a todo momento Ezequiel falando a mesma coisa. Que Jerusalém comete o quê? O ato da prostituição. Como? Cometendo o pecado do adultério. Por que Jerusalém é tida como essa prostituta? Por que Jerusalém é tida como essa prostituta que comete o adultério? Porque Jerusalém, ao longo da história do povo hebreu, Jerusalém tinha um vínculo matrimonial com Deus de Abraão. É simbólico. Lógico, como que Deus iria casar com Jerusalém? É simbólico. Lógico que é simbólico. Mas tinha este laço matrimonial com Deus de Abraão. E o quê que acontece? Jerusalém, aquele povo ali de Jerusalém. E se você for pegar ao longo da história, a gente pode colocar todo Israel. Mas falando de Jerusalém, a cidade que recebeu o castigo. Se você pegar Jerusalém, gente. A todo momento, ela comete o ato do adultério com Deus de Abraão. Se prostituindo com outros deuses, deuses de outras nações. Ao longo da história do povo hebreu, acontece isso. E chega ao ápice quando Jesus Cristo vem ao mundo. E Jerusalém crucifica o Messias. E escolhe César. César como seu Deus. Pilatos, ele coloca Jesus Cristo como rei dos judeus. Não era um rei político, gente. Ele não estava colocando, está aqui o seu governador. Não, está aqui o seu Deus, rei no sentido de divindade. Já falei isso no outro vídeo. Existia uma diferença na cultura e na religião romana. Existe uma diferença da religião romana com a religião judaica. A religião judaica tinha o estado laico. Tinha um rei político e um rei divino. Em Roma, não. O rei político era o rei divino. Era associado na religião. Lá em Israel, segundo a lei mosaica, segundo a religião judaica, na época, era desassociado a figura do político com o divino. Então, Pilatos coloca ali para eles, para eles, para o povo e para a elite religiosa, na época, os sacerdotes ali. Coloca o rei divino. Está aqui o seu rei. Até porque faz parte daquela profecia. O seu rei vem montado no jumento. Faz parte daquela profecia. Está aqui o seu rei. O seu Deus. Rei, Deus. E eles dizem que não tem outro rei a não ser César. Não está falando de algo político, e sim de algo divino. Ali entra no ápice da idolatria, gente. Da prostituição de Jerusalém, a ponto de matar o Messias e adorar a besta do Apocalipse. Tudo isso está no Apocalipse. Quando fala que a segunda besta, que era a elite política e a elite religiosa, na época, em Israel, fazendo com que os habitantes atorassem a primeira besta, que era nada mais do que o Império Romano. Então, deu para compreender. Para ter cometido um crime de prostituição, neste sentido, para receber este nome de prostituta da Babilônia. Esquece Babilônia um pouco. Para receber este termo de prostituta, para receber este nome, a prostituta, a mulher prostituta, a grande meretriz. Para receber este nome, essa cidade, que ali é uma cidade. A mulher que viste é a grande cidade. Esta cidade teria que ter cometido este ato do adultério. Em primeiro se comete o ato do adultério. Ah, mas e se a pessoa não é casada? O que acontece? A pessoa não é casada. E tem relação sexual com vários homens. Ela comece o ato de fornicação. Não é exatamente a prostituição, mas sim a fornicação. Aí vem uma outra questão. É errado também, é pecado, mas aí é uma outra questão. Por que Roma não se enquadra nisso, gente? Por que Roma, Roma Imperial, não se enquadra nisso? Porque Roma nunca teve... Não estou falando da igreja católica apostólica romana, gente. Estou falando do Império Romano. Roma, até o Império Romano, nunca teve vínculo nenhum com Deus de Abraão. O cabra ali falou que São João estava se referindo a Roma Imperial quando ele escreveu o livro do Apocalipse. Certo? Roma Imperial não tinha vínculo nenhum com Deus de Abraão. Não tinha vínculo matrimonial. Aliás, Deus não estava nem aí com a cidade de Roma na época. Não tinha este vínculo. E os romanos também. Eles não tinham esse vínculo com Deus de Abraão. Tá? Então não tinha como cometer o pecado da porneia. O crime. Porneia. Não tinha como cometer isso. Tá? Porque dentro da cidade de Roma a idolatria era uma religião. Vamos entender, gente, que hoje se usa esse termo como um xingamento. Ah, eu estou xingando o católico de idólatra. Idolatria é uma religião. É uma religião que adora ídolos. Se você chegasse num romano e falassem um idólatra ou um grego na época, falassem não. Para eles era uma questão de orgulho, porque eles adoravam mesmo os ídolos. Eles adoravam vários deuses. Então, dentro da cidade de Roma a religião deles era essa. Era a idolatria, adorar ídolos dentro da cidade de Roma. Já em Israel não. Se adorava o deus único que era o deus de Abraão. Quando em Israel se cometia esse pecado de adultério e também cometia o crime da prostituição, é porque eles passaram a cometer a idolatria, que era adorar outros deuses. Deu para entender, gente? Deu para entender? Roma não poderia se enquadrar jamais na questão da prostituição da Babilônia, porque o ato de idolatria de Roma não era um ato de prostituição. Não tinha a porneia, não tinha um vínculo matrimonial, não tinha como quebrar esse vínculo matrimonial, porque não existia esse vínculo matrimonial. Apenas era a religião dos romanos. A idolatria era a religião deles. Eles adoravam os ídolos. Eles já nasceram daquela maneira. Não foi como o povo hebreu. O povo hebreu, quando saiu da região onde morava, esqueci o nome agora, Abraão, e foi até Canaã, teve aquela questão do deus único, aquele deus de Abraão. Ali se cria um vínculo. Ali se cria aliança. E com a cidade de Jerusalém, se cria um laço matrimonial. Por isso que Jerusalém é tida como a prostituta da Babilônia, gente. E por quê? Só para terminar aqui. Deu para entender o porquê Roma não poderia se enquadrar nisso. Aí o cara vem falar assim, mas aqui eu estou falando da igreja católica. A igreja católica não é a grande cidade, mas agora é a grande igreja. Ele vai tentar jogar isso para o futuro e para a igreja católica. Não tem também, cara. Não tem como enquadrar a igreja católica e nenhuma igreja nisso. Porque igreja é só uma, gente. Entenda, igreja é só uma. Não existem duas, três, quatro igrejas, como tem no protestantismo. Protestantismo, gente, não é uma religião. Protestantismo não é uma igreja e não são várias igrejas. O protestantismo não faz parte do cristianismo. Eu peço desculpas aos evangélicos que seguem o canal, mas o protestantismo não faz parte do cristianismo. Por que não faz parte? Porque está na apostasia. O protestante, o futurista, ele vai falar assim, não, porque existe uma igreja fiel e a igreja infiel. Não existe isso, gente. Não existe a igreja fiel e a igreja infiel. O que existe é a apóstata. Só existe a igreja fiel, sem mácula, porque a igreja é o corpo místico de Cristo. Não existem dois corpos místicos. Dois corpos. Dois corpos, né? Não existem esses dois corpos. Só um corpo místico, tá bom? Ah, mas o cara pegou ali e saiu da igreja e foi montar a igreja dele. Ele é uma apóstata. Ele não montou uma outra igreja. Ele está fazendo parte de uma seita. Lutero. Lutero não montou uma outra igreja. Ele montou uma seita. É outra coisa. Ele é apóstata. Ele saiu de dentro da igreja. Você vai pegar o Novo Testamento. Você vai ver que as pessoas que caíram em idolatria, cometeram pecados, essas pessoas foram excomungadas. Ou seja, não faziam mais parte da igreja. Então, não existe essa questão da igreja meretriz, a igreja prostituta. Não tem como, gente. O que acontece são pessoas que caíram no ato de heresia e também caíram na apostasia. Se apartaram da igreja ou foram excomungadas. Mas é sempre assim. Não existe essa questão. Igreja, igual o professor Emílio pregando ali, a igreja de Heisinger, de Joseph Heisinger, a igreja de Bergoglio, que é a igreja bergoliana. Cara, gente, não siga o professor Emílio. Você é católico, não siga. Ele não é católico. Ele é um sede-vacantista. O sede-vacantismo não faz parte do catolicismo. Não existe apostasia. É a igreja que caiu na apostasia. Olha, eu vou fazer um vídeo ainda falando sobre o MBL católico. Vou fazer um vídeo falando sobre o anticristo na visão dos padres, santos, doutores dos primeiros séculos. E eu vou citar São Cipriano. São Cipriano vai falar assim, citando a carta de São João, ali onde fala do anticristo, e que São João diz que muitos anticristos existem. Existem muitos anticristos no mundo. Eles saíram de dentro da igreja. Ele vai interpretar isso falando que não tem diferença nenhuma da heresia para o cisma. Não tem diferença. Cisma e heresia. É isso que ele vai falar. Então, quando você está na heresia, você é excomungado, cara. Você vai ser excomungado. Eu não vou entrar nessa questão qual é o pecado que causa excomunhão, que eu não sou dessalsado. Mas o cisma não tem diferença nenhuma. Porque está falando daquelas pessoas que caíram na apostasia na época de João. Ele vai falar que todo adversário de Cristo é um anticristo. Então, gente, não existe essa diferença. Então, o cara está no pecado mortal, não se arrependeu, não se confessou. Ele não faz parte agora de uma igreja prostituta. Ah, ele cometeu um pecado de idolatria. O cara é católico e espírita ao mesmo tempo. Não existe católico e espírita. Gente, dentro do cristianismo, não existe meio cristão. Ou é cristão ou não é cristão, tá? E o cristianismo é o catolicismo. Não existe meio católico. Ah, eu sou católico e espírita. Não. Você não faz parte mais da igreja. Você está em pecado. Um pecado grave. Grave. Você pode voltar a fazer parte da igreja? Pode. Aí tem lá todo o processo para isso. Não vou entrar nessa questão também que não é minha alçada. Mas no pecado você não faz parte da igreja. Caiu em idolatria? Prostituta é você. Não é a igreja. Entendeu? Não é a igreja. Prostituta é você. Então, sem essa parada aí de que Ah, Marquinhos está falando de cidade, mas não é cidade. É igreja. É igreja católica. Não tem nada a ver com isso. É a grande cidade e a cidade onde seu Senhor foi crucificado. E por isso tinha esse vínculo matrimonial. Cometeu o pecado da porneia. Virou prostituta da Babilônia. E por que Babilônia, gente? Por que São João usou Babilônia? Até o Cabra lá fez o questionamento. Por que Babilônia para Jerusalém e não para Roma? Gente, São João usa este nome Babilônia porque aquela religião existente, da religião existente, aquela religião que existia na época de Jesus Cristo dentro de Israel, essa religião onde toda a elite, os fariseus, os saduceus, toda a elite se concentrava em Jerusalém. Aquela religião é uma religião babilônica. Por isso que São João usa o nome Babilônia. Aquela religião nasceu na Babilônia. O judaísmo, não existia judaísmo antes do exílio babilônico. Não existia isso. E olha, o Robson tem vários vídeos a respeito disso, tem artigos. Ele explica muito bem a respeito disso. Não existia judaísmo. O judaísmo, o que é o judaísmo? O judaísmo é uma ramificação da crença hebraica. Daquilo que os hebreus acreditavam. A religião judaica passa a ser uma ramificação. E ela nasce dentro do cativeiro babilônico. Então ela absorveu, o judaísmo absorveu várias coisas dentro do cativeiro babilônico. Lá nasce sinagoga, nasce várias coisas lá. Os fariseus praticamente nasceram dentro do cativeiro babilônico. Enfim, toda aquela religião. Por isso que Jesus Cristo fala que ele não concordava com a tradição dos fariseus, que era exatamente a religião judaica, a religião babilônica, que se baseava não exatamente na lei mosaica, mas se baseava ali na tradição, que é o Talmud. Enfim, não vou entrar agora nessa questão também, que aí dá umas duas horas de vídeo, tá bom? Por isso que São João usa o termo Babilônia. Não é porque estava se referindo a Babilônia da Caldeia ou a Roma como Babilônia. Alguns padres da igreja interpretaram dessa forma. Roma como Babilônia. Está errado. Está errado. Infelizmente está errado. Faz o quê? Ali se tratava de Jerusalém justamente porque aquela religião, a religião existente naquela época era uma religião babilônica, uma religião que nasce dentro do cativeiro babilônico. Por isso que São João usa esse nome, tá? Acho que deu para explicar aqui. Eu nem peguei a Bíblia Sagrada. Estou até fazendo um teste aqui com a webcam. Mas acho que deu para perceber o porquê Roma jamais poderia ser a prostituta da Babilônia. Deu para perceber. Deu para entender a minha explicação do porquê acontece isso, tá? Pessoal, se inscreva no canal. Aperta no sininho. Deu like no vídeo. Compartilhe este vídeo. Compartilhe este vídeo. Este vídeo aqui eu fiz lá de cabeça. Nem peguei a Bíblia. Não fiquei pesquisando nada. Fiz de cabeça aqui, tá? Quem puder contribuir como apoia-se. O link está aqui na descrição do vídeo. Quem tiver dificuldades com apoia-se, por favor. Tem o link do PayPal. E quem quiser fazer parte do Clube de Membros tem lá três opções. 1-99-499-799. Ao lado, as minhas redes sociais e o meu novo blog que já está no ar. E só falta o domínio que, se Deus quiser, a partir do mês que vem já estará com o domínio próprio, tá bom? Paz e bem a todos. Até o próximo vídeo. Amém. 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 Amém.